Já tá com saudade de Game of Thrones? Pra tentar te acalentar e preencher esse buraco que ficou no seu coração, hoje a gente te traz 5 séries que estão recém começando pra você acompanhar antes que G.O.T. volte. E depois também. The Last Kingdom. Vamos começar esse vídeo com uma série que fica meio na vibe de G.O.T., com um pezinho lá na Idade Média e muita guerra. Baseado na saga de Bernard Cornwell, O Último Reino é o começo da adaptação das crônicas saxônicas pra série de TV. Produzida pela BBC com co-produção do Netflix, ela acompanha Uhtred, um garoto que é raptado e criado por vikings após uma traição de seu tio. Adulto, ele volta pra Inglaterra pra ajudar a proteger o reino de Wessex da invasão barba. Mesmo que cenas de drama e interação dos personagens não sejam das melhores, seu lado histórico é quase impecável e as cenas de luta e ação são de tirar o forno. Grandes batalhas, estratégias, violência e muito combate tornam O Último Reino uma produção mais rica, sem contar que é possível fazer toda uma análise da influência da religião católica e pagã na forma como ela moldava a decisão dos reis generais. Mas o grande destaque da série fica pro Rei Alfredo, um personagem todo cheio de dualidades e que cresce a cada episódio. Preacher. Já na sua segunda temporada, Preacher é uma produção da AMC, baseada em uma série de quadrinhos, escrita pelo Garth Ennis e o Steve Dillon, publicados pelo selo Vertigo da DC. Ela acompanha a história de Jesse Custer, um pastor texano com um passado conturbado que vê sua vida virar de ponta cabeça quando é possuído pela entidade Gênesis e ganha o poder de obrigar as pessoas a fazerem o que manda usando a voz. Bizarro é a palavra-chave quando o assunto é Preacher, principalmente os seus vilões, com suas posturas e motivações sádicas e excêntricas. O texto e visuais não poupam no grotesco e nada está salvo. Só pra vocês terem uma ideia, o décimo episódio da segunda temporada causou uma polêmica tão grande que diversos grupos religiosos cristãos estão pedindo o cancelamento da série. Mas por trás do surreal, Preacher também toca em temas humanos, como o amor, a perda e as crises de fé, tanto no que diz respeito a um ser superior quanto a si mesmo. Por isso que Jesse nunca está sozinho, ele é acompanhado de sua namorada Tulipa, que chega com toda a bagagem que ele quer deixar pra trás, e do vampiro irlandês Cassidy, que topa qualquer parada e gosta mesmo de se divertir e ter conversas profundas sobre onde vai parar a pele removida de crianças circunstantadas. Produzida por Seth Rogen, ela traz no elenco Dominic Cooper, Ruth Negga e Joseph Kulkan nos três papéis principais. É uma ótima pedida pra quem está procurando uma série engraçada, estranha e imprevisível, com cenas de luta incríveis e personagens carismáticos. Legion Também baseada em quadrinhos, Legion é o pontapé inicial da Fox no mundo das séries de TV com os mutantes da Marvel. E eles não podiam ter escolhido um personagem mais interessante. Nos GBs, Legião é David Haller, um dos, se não o mutante mais poderoso do planeta. Ele é filho do Professor X e tem todo o tipo de habilidade à sua disposição, desde a telecinese ao teletransporte. Apesar de a primeira e, por enquanto, única temporada da série não deixar 100% claro quem é o seu pai, tem um aspecto da história de David que ela aborda muito bem, seus problemas psicológicos. Também, inclusive, que o espectador nunca tem plena certeza de se o que está vendo realmente aconteceu ou faz tudo parte de uma fantasia do protagonista. Isso abre espaço pra série ser ousada nas suas construções visuais, e ela não desaponta. Cada episódio é uma aula de como contar uma história, tirando proveito de todos os sentidos possíveis. E o elenco tá à altura. Tem Dan Stevens no papel principal, Rachel Keller, Jeremy Harris, Jim Smart e a ótima Aubrey Plasma. Além do visual fora do ordinário, a série constrói a ação de maneira impecável e é uma verdadeira viagem pelos níveis do subconsciente da legião. American Gods Já pensou em como seria se os deuses de todas as religiões andassem entre nós em forma humana e a sua riqueza fosse contada pelo número de pessoas que os idolatram? Da Mente Fantástica de Neil Gaiman, deuses americanos adaptam o livro de mesmo nome que acompanha a história de Shadow Moon, um ex-condenado que está há dias de cumprir sua pena e reencontrar sua esposa. Mas no caminho de volta, ele encontra um homem estranho que se intitula Mr. Wednesday e acaba se envolvendo em uma guerra entre os novos e antigos deuses, que vai além da sua compreensão. Produzida pela Amazon Prime, deuses americanos foi uma das surpresas de 2017. Visualmente de cair o queixo, a série tem atuações incríveis, como a Jane McShane, que rouba a cena no papel de Wednesday, e Gillian Anderson como mídia. Sem esquecer, é claro, de Emily Browning, Pablo Schreiber, Kristen Chenoweth, Crispin Glover, Orlando Jones e Peter Stormer, pra citar só alguns. Os roteiros também são muito bem escritos, e a temporada curtinha consegue te manter fixado na trama e louco pra saber o que vai acontecer em seguida. Uma das partes mais divertidas de American Gods é tentar captar as referências visuais e descobrir quais deuses que estão aparecendo na história. De uma grande produção da HBO pra outra, Westworld deixa um pouquinho de lado a fantasia e aposta na ficção científica. Livremente baseada no filme de mesmo nome, escrito e dirigido por Michael Crichton, a série nos leva até um parque com temática faroeste, onde os visitantes pagam dezenas de milhares de dólares pra viver toda a atmosfera do velho oeste americano. Mas tem um pequeno detalhe. Todos os personagens coadjuvantes participantes dessas brincadeiras criadas pelos hóspedes são robôs, chamados de anfitriões. E é aí que mora o perigo. Apesar de contar com momentos de ação e tensão extremamente competentes, o forte da série são os diálogos e roteiro intricados, que sempre trazem significados maiores escondidos em suas referências. Sem querer entregar segredos ou soltar spoilers, o que a gente pode dizer é que Westworld é uma das obras-primas da HBO no século XXI. Com um grande elenco que conta com nomes como Anthony Hopkins, Ed Harris, Evan Rachel Wood, James Morrison e Tandy Newton, ela brinca com a nossa mente e percepção e nos faz pensar não somente nas peças que vão completar o quebra-cabeça, que é a história contada por Jonathan Nolan e Lisa Joy, mas também na nossa própria natureza, na nossa capacidade de crueldade e se é a consciência realmente que nos torna humanos. Então é isso aí, pessoal. Essas são cinco séries pra vocês começarem a acompanhar agora que Game of Thrones deu uma pequena, longa pausa. O que vocês acharam, pessoal? Vocês se interessaram por alguma? Já assistem? Conta pra gente aqui nos comentários. Não esquece de dar joinha se vocês gostaram do vídeo, de compartilhar nas redes sociais, de se inscrever aqui no canal e apertar no sininho pra receber nossas notificações. Aqui na descrição do vídeo nós temos links pra vocês comprarem alguns livros da Amazon, de Preacher, American Gods e outros que a gente falou aqui no vídeo. Se vocês comprarem, além de vocês levarem livros ótimos, você não tá ajudando o canal. E pra finalizar, não esqueçam de passar no nosso Apoia.se, apoia.seba, canal SiteQuest, e dá uma olhadinha na nossa campanha de financiamento contínuo. Nós temos diversas metas e recompensas e você pode apoiar o canal com a partir de R$1 por mês, se você quiser, tá bom? Tchauzinho!